Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike E galera, dessa vez a gente vai jogar um mapa bem interessante, infelizmente é um mapa single player Mas o Mike está virando a minha tela aqui, e a gente vai jogar um mapa bem legal Qual é o objetivo desse mapa, moço? Galera, indiferente dos nossos mapas, nosso objetivo é quebrar tudo, moço Exatamente galera, esse mapa funciona de uma maneira um pouco diferente Um jogador, que no caso é uma inteligência artificial, vai estar mostrando pra gente um mapa E o nosso objetivo é simplesmente tentar quebrar toda a criação que ele está mostrando Então o nosso objetivo é simplesmente quebrar o mapa, essa é a ideia, destruir o mapa, entendeu? Então vamos começar lá, então pra começar a gente tem que apertar um botão E ele fala aqui ó, esse mapa é pra mostrar a construção que eu fiz E mostrar como ela é feita, espero que goste Aperta o botão e ele fala assim, oi bom dia, oi bom dia não, oi tudo bem Meu nome, eu vou mostrar o mapa pra você, que eu sou a pessoa que vou mostrar o mapa pra você e tudo mais Pode ser, eu vou carregar algumas coisas e já te teletransporto pro lugar Daí do nada, tá vendo essa letra preta? Mais escura Mandou uma mensagem que pra mim é meio difícil de ler, né Mike? Mas ele tá falando assim, ah, seria interessante quebrar o mapa, coisas do gênero Com que é difícil de ler, você consegue ler? É meio difícil de ler porque a fonte é preta, né? Mas esse carinha meio que tenta dar ideia pra você quebrar o mapa desse carinha que tem a letra azul, né moço? Exatamente, ele vai ser como se fosse, sabe aquela coisa de filme que tem o anjinho e o diabinho aqui do lado Eles ficam conversando, sabe aquela coisa de filme? Sim, ele é o diabinho, né? É, vamos falar assim, é desse jeito, né? Então, beleza, ele falou que eu posso fazer o que eu quiser aqui e sentir a vontade pra conhecer esse ambiente aqui Então, nosso objetivo é botar fogo nisso tudo Ok, com que a gente começa? Botar fogo em tudo Beleza, galera, vamos lá Tem baús aqui Ok, tem uma coisa na fornalha Ok, um stick qualquer Não queime ele E você pode usar ele porque você não pode quebrar clay Mas, ó, não, queime Blake Cray Então é um stick que a gente pode usar pra quebrar clay Tem clay aqui, ó Tem clay, você pode quebrar essas clays Rapaz, é bom, né? Olha Olha só, que louco Que lugar é esse aqui? Eita Olha só, tem um monte de coisa aqui Caramba Essa casinha dele me lembra aquele lugar lá do Minecraft Store Mode Aquela construção do Nether Aqui é tudo meio falso, assim, tá vendo o cenário? Ah, verdade, hein? Ó, tem outra clay aqui, hein? Pior que lembra mesmo, né? Olha que ele falou assim Ah, você encontrou minha fazenda Eu planejo usar isso aqui pra conseguir É, não, é Ah, o plano dele é que ele usava isso aqui pra conseguir coletar alguns recursos e tudo mais Só que, enfim, vai traduzindo aí, moço Enquanto eu vou pegando as coisas que eu vou chamar Eu vou tentar traduzir aqui, tá meio rápido Achei uma, 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 uma pena Então, pelo jeito, ele usava isso aqui, a fazendinha dele, tá mostrando Ele não percebeu qual que é o meu plano, né? E a vozinha ainda falou aqui pra mim o que ela falou Caramba, é difícil de ler isso aqui A vozinha do mal é difícil, mas tem que colocar no fundo, claro Ele não liga pros animais e tudo mais Ele falou alguma coisa com a, com a, com as galinhas e tudo mais Com as galinhas, tentou alimentar as galinhas com algo que não devia, né? Né, enfim, é E ele, e ele acabou deixando que alguma galinha morresse Então é por isso que a gente encontrou a pena aqui Daí o cara falou Pô, ele odeia os animais, esse cara não sabe o que tá falando Bom, vou abrir o baú aqui que eu não abri também, né? Não sei porquê, enfim Vou abrir o baú Ó, encontrei um arco aqui, hein? Um arco frágil e também um flint, né? Vamos ver aqui Ah, então você, pelo jeito que encontrou O que era pra ser, ahn, um lugar pra ter nada arco e flecha Ternar arco e flecha Arquearia Ó, entendi, olha só Ó, que da hora, hein? Enfim Como você pode ver, eu existi da ideia de fazer esse lugar de arco e flecha e tudo mais Porque, enfim, eu estava bloqueado, então eu não tô aqui no arco, ok? É porque ainda nem tem como terminar, tá vendo? Não tem, tipo, um arco Um lugar pra ser tão botão, né? Não tem um lugar pra tirar, né? Né, então O cara falou assim Galera, é difícil de ler o que ele tá falando, hein? Rapaz, é difícil de ler esse cara, hein? É difícil mesmo, nem eu tô conseguindo Não vamos ler ele, não Vamos ler essa voz pra você, não Vamos agir por nós mesmos, galera Vamos lá, então a gente tem que quebrar o mapa Vamos lá, gente Vamos quebrar tudo Vamos quebrar tudo O mapa é bem legal, ó Então vamos, então, colocar aqui, no caso, flint O stick pra gente poder fazer o arco e quebrar tudo com a flecha, né? O arco e flecha A flecha não quebra muito, vai muito estrague, não, hein? Não sei o que você pode fazer Temos, então, quatro flechas que a gente faz com as flechas A gente precisa descobrir Tem que acertar algum botão, provavelmente Tem um botão aqui, tem um botão aqui Ali, ó, ali, ó Tá vendo? Acerta Acertei o botão, boa Ó, ele falou assim Eita, tá ficando mais frio aqui Pelo jeito E a voz do meu pensamento, o diabinho do ladinho Vão falar assim Falou assim, eita, que da hora Aí, ó Sempre coisa errada, né? Da hora mesmo, hein? Olha só, tá chovendo neve Bom, aqui é um parkour Já saquei A saque você vai ser bom nesse parkour Nossa, ó, peraí Concentro Rapaz Eu tô gostando Vou concentrar Segura o shift Se você não escorregar na bordinha Quando você for fazer o parkour Aí, boa Boa Aqui, Mike, aqui é profissional, né? Hum, profissional Esse pull-se não dá conta, não Boa Boa Tá quase Uh Apertei o botão Eita, bom Ah, agora a temperatura está mais normal Que estranho Enfim, o que que você abriu? O cara perguntou pra mim Deve que abrir uma passagem Né, então, será que eu pulo agora? Apertei o botão, acho que tá tudo certo, né? Pode pular Apertei o botão, tá pronto Apertei outra vez pra confirmar, né? Ah, não, ele falou a mesma coisa Bom, a temperatura agora está normal Estranho, né? Alguém apertou alguma coisa Que não deveria Olha, abriu uma coisa aqui, hein? Abriu um lugar diferente aqui, hein? Ah, isso é um deserto, né? Ih, rapaz É um parkour ali Pra chegar ali em cima com o cactus Parkour com o cactus é excelente, galera Porque você vai levando dano Enquanto você tá tentando fazer o parkour Nossa, isso é difícil Porque você pode cair também, né? Né, então Caramba, é difícil Nossa, olha isso Olha É um parkour chatinho, né Caramba Peraí, eu tenho que fazer esse pulo Meio difícil esse pulo, hein, filho Eu não consigo fazer o pulo Porque eu tô levando dano Ah, você vai ter que conseguir Porque esse cacto aí É que foi posto por ele Então quer dizer que funciona Eu não consigo pular Galera, é difícil pular demais Quando você tá levando dano pelo cacto Calma aí, vamos lá Vamos lá, vamos lá A gente tem que conseguir Vamos treinar Calma Calma Tem também que quando você levar o dano Pular pra lá de novo Será que eu pulo aqui? Sim Ali, ali, ó Ai Eu não consegui pular Caramba É difícil, é difícil É difícil Pior que não é eu que não pulei Eu pulei, só que eu levei dano Na hora que eu pulei Espera levar o dano Depois você pula Senão você vai ficar errado Aqui, beleza Ah, não Não, 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 não Aqui, vamos lá de novo Você quer uma mão ou duas? Eu quero não Eu quero que você tira os cacto daqui Você não quebra os cacto, tem como não Não é mais fácil Ah, não O que eu tô fazendo de errado? Você viu? Eu não consigo pular ali Acho que você tá vivendo errado Porque você tá vivendo errado Eu tô vivendo errado Tô fazendo tudo errado Mas por que tem esse bloco aqui? Pra que serve? É um descanso? Ok, vamos lá O que eu faço? Eu pulo, eu vou pela lateral O que eu faço pra pegar isso aqui? Vou pela lateral e pula Assim? Bom que você não tá levando muito dano, ué Então, boa Subi Beleza Ok, calma aí Agora eu venho aqui da lateral Sai correndo Pulo Ai Caramba, eu ainda não cheguei no topo Eu ainda não cheguei no topo Nossa, você vai ter que pular aquele bloco ali Que difícil, hein? Eu vou ter que pular aqui, ó Ai, Pek Pula Ai, poxa Nossa Boa, boa, boa Conseguimos, beleza Vamos apertar o botão Apertou Eita Hã? Ele falou Ah Is Dead Ah, não Ele falou Não Peraí, vamos ver o que aconteceu O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Qual a casa dele pegou no foco? Boa, 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 boa Meu Deus Se fosse ele Olha o que aconteceu Você coloca a minha casa em fogo Outra coisa que eu vou consertar Deixa eu ver Foi perto Para de bagunçar o mapa Para de bagunçar o mapa, né? E ele fez uma das nuvens caem Ok, bom, beleza Ok, não destruímos o mapa E ele deixou a aguinha que fez correr Obviamente Seu objetivo está completando já Ele tem que rebentar tudo nesse mapa, galera E eu vou rebentar tudo mesmo Eu vou rebentar tudo mesmo Então nem não Vou rebentar Olha, dá para subir na nuvem Dá para subir na nuvem Você tem que fazer um parkour nas nuvens, hein? Mas é que por aqui, será? É Ok, vamos lá Você acha que essa nuvem foi colocada aí por acaso? Acho que não Não é, então Vamos ver Olha que a gente passou por ali O do deserto Boa Putz, isso aqui é possível? É, isso aqui é difícil Putz Nossa, caiu Peraí, tem uma outra coisa ali, ó Para lá ali, tá vendo? Eu quero saber o que é Bom, vamos subir de novo nisso aqui, né? A gente tem que quebrar o mapa, galera O objetivo nosso é quebrar o mapa aqui Olha, começamos pela casa Eu quero que você Nossa, eu quero que você explode a tudo Vou tacar lava em tudo isso aqui Vou fazer tudo isso aqui pegar fogo Vou embora O cara vai me banir desse mapa Que nem é possível Ele vai criar uma maneira De ser possível Até porque Ele é um bom de bloco Eu lembro da época Eu lembro da época, hein Que vai fazer um trem desse Todo mundo teve essa época de punk Galera, de grifar tudo No Minecraft Nossa, galera Bem no início do canal mesmo Eu pego que entrar no servidor Quebrar É só incrível isso que a gente fazia aí A gente fazia isso, galera No começo do canal A gente entrava em servidor Para ficar quebrado Era aqui que tinha um buraquinho? Era do outro lado Acho que era do outro lado Olha lá, tem um botão ali, ó Olha lá o botão lá, ó Ah, verdade Boa, boa, boa Mas esse botão não dá para você tirar, não É só de madeira que dá Mas eu perdi meus arcos? Eu usei quantos? Um, dois Não sei, dois, um Você ganha quatro Acho que sumiu Será que quando eu to aqui um Acertei ele e ele desapareceu? Acho que fui Porque talvez eu tenha que chegar E apertar o botão por conta própria? Acho que é Boa Apertei o botão Foi O que você fez? Você desligou o sol Você desligou o sol? Ele gritou assim comigo Não Não, não acredito O que o cara falou? Putz, agora eu consigo ler Nunca o que o cara falou Eu não vou deixar acabar Eu não vou deixar acabar dessa maneira Você, eu You are gonna mess Se você está bagunçando meu mapa Ai, caramba Se você está bagunçando meu mapa Eu vou bagunçar você Que isso, eu não tenho Eu não tenho Nossa, morreu Ah, mas aí que tá Eu spawnei agora com uma espada O cara lá te deu, hein É, certeza que o cara lá Que está me ajudando lá Que é o Olha, galera, ó É uma guerra de egos Ui, a A trecaína O que é isso? Vai Por que você não Não desiste logo? Use o barra kill Assim Deixa eu ver Nossa, o Kip Simile é a cara do mundo Matou o Kip Simile Você matou ele, Peck Eu matei ele? Eu mandei o Kip Simile Verdade, hein Caramba Nossa, por que está saindo um fogo dali? Eu não sei Está ficando vermelho Olha, tem um negócio aberto ali Corre, Peck Não Você está em slow, é impressão minha? Eu estou Por 10 segundos Eu vou esperar passar o slow Eu vou entrar aqui dentro Nossa, está muito slow Bom, beleza A gente está quebrando o mapa inteiro O cara está ficando realmente Caramba Bravo comigo, né Vamos entrar aqui Vamos ver o que está acontecendo O cara deixou o inimigo dele Esse cara Que caleta escura Eita, você pode quebrar esse bloco Eita, saímos do mapa Saímos do mapa? Então quer dizer que conseguiu Quem está escrito aí? Deixa eu ver, eu acho que Essa parede Ah, era para sair aqui que o cara está escrevendo mais fácil Ah Putz Ok Beleza Então, em outras palavras Não era para a gente ter quebrado essa parede Ok, então Opa Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Apertão, voltamos Voltou Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Apertão, botou o número Aí, boa Ah, entendi Ah, peraí Meu Deus Peraí Opa, calma aí Peraí Opa Quem mandou se quebrar a parede Galera, como que eu vou saber Que o cara vai ter a fonte do Minecraft mais maluca do mundo É, beleza O pior Deixa eu ver Eu acho que é assim que a gente pode dizer Que é o fim, né Eu acho que isso não desencoragem ele De fazer outros mapas De outras maneiras, né Até porque Enfim Ah Ah É, pelo jeito acabou o mapa Ah, mas ele falou assim Por que não se ele chegar a toda a redstone, né É É, olha a toda a redstone Então essa aqui foi a redstone Que tinha envolvendo no mapa inteiro Olha aqui Aqui foi onde a gente spawnou e tudo mais Oh, legal, hein Pelo que eu entendi Esse mapa era meio que um cubículo Que o cara tentou recriar o mundo De uma maneira artificial E você estava preso lá E seu objetivo era sair Para o mundo real E viver a vida Como todo mundo Ou era simplesmente A gente quebrar o mapa Exatamente, galera Enfim, galera De qualquer jeito Foi um mapa um pouco diferente Meio estranho Meio confuso Mas acho que a ideia dele foi legal De a gente ter que quebrar o mapa Ao invés de a gente jogar por ele, né Enfim, galera De qualquer jeito Se vocês gostaram desse vídeo Deixem o meu favorito Lembrando que o mapa É na descrição do vídeo Caso você queira conferir o trabalho Do criador desse mapa De qualquer jeito, galera A gente se vê no outro vídeo Que vai sair hoje Vários vídeos Enfim, até mais Tchau 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 Tchau